O Instituto de Estudos da Linguagem, conhecido como IEL, é um dos institutos mais antigos da Unicamp. Ele foi fundado em 1977. Ele tem como objetivo a sólida formação linguístico-literária do aluno com vistas a uma reflexão crítica sobre as diversas manifestações das linguagens, com uma atenção especial para a língua portuguesa, o estudo da literatura e das literaturas em língua portuguesa. O IEL conta atualmente com três cursos. O curso de bacharelado em linguística, o curso de licenciatura em letras portuguesa, diurno e noturno, e o curso de estudos literários. O objetivo do curso de graduação em linguística é formar profissionais capacitados a atuarem nas diversas áreas de estudos da linguagem. Então, atentos às dificuldades que se impõem, que são apresentadas no século XXI ao profissional da linguagem, o curso tenta cada vez mais aproximar as pesquisas de ponta que são desenvolvidas por seus docentes e discentes à inserção dos alunos no mercado de trabalho. O curso de letras é um dos cursos mais antigos do IEL. A sua fundação se confunde com a fundação do Instituto, data de 1978. Em 1999, foi criado o curso de licenciatura em letras portuguesa no período noturno. Em 2015, a habilitação em português como segunda língua e língua estrangeira. Então, os alunos têm a possibilidade de ficar um tempo a mais e obter essa segunda habilitação. O foco principal do curso de letras é formar profissionais capacitados e críticos para atuarem no magistério e com o ensino de língua portuguesa. O curso de estudos literários tem uma forte ênfase na pesquisa e ele permite uma formação sólida para os alunos atuarem nas diversas áreas, nos diversos campos dos estudos literários, como a literatura e a cultura brasileiras, a crítica, a história, a historiografia literária e a literatura comparada. Uma grande característica desse curso é a flexibilidade do seu currículo. A maioria das disciplinas são optativas. Então, isso permite que o aluno defina o seu caminho de formação dentre as áreas oferecidas pelo Departamento de Teoria Literária e do Instituto de Estudos da Linguagem como um todo. Legenda Adriana Zanotto